A construção dessa bike vocês viram, agora conforme prometido eu estou saindo para fazer o teste completo. E aí nesse pequeno trajeto até aqui eu já peguei buraco lombada fiz curva pedalei em subidas leves e olha a reação tá de uma bicicleta normal eu achei que fosse ficar muito mole dando para sentir mas o teste vem agora porque daqui para frente tem muita subida e pedalar sentado é uma coisa né o teu peso tá posicionado de outra forma pedalando em pé tem aquela coisa da bike torcer para um lado torcer para o outro sem falar que a corrente puxa a traseira da bike em direção ao central então é isso que a gente vai testar agora sentir se ela transmite uma segurança ou insegurança ao pedalar porque toda a bike flexiona um pouco você colocar o pé no central e empurrar você vai ver que qualquer bike soldada tem um movimento mas a cidade essa aqui deve ter mais ainda vamos lá bom essa subida aqui é leve eu nem sei ficar em pé mas daqui para frente tem mais subidas e ela elas são com inclinações diferentes tem leve tem mais forte depois dessa pequena descida já vai começar e em algumas delas vou ter que pedalar em pé então repara aí legal mas eu notei que range um pouquinho né que é natural que uma coisa é você ter uma peça soldada e outra é parafusada sempre rola uma fricção ali um leve movimento ainda mais que que a bike torce eu pedalar mas olha tô impressionado para o lado bom eu tô gostando acho que tem tem futuro inclusive como a gente fez na bike de pvc eu não faço tudo que dá para fazer até você ver se vai aguentar porque se quebra no meio logo no começo eu não perder o tempo mas essa aqui vai merecer freadisco uma acha todas essas coisas E aí oi 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 e vamos ter que procurar subidas piores essa aí foi fraquinha olha já tô de frente para subida aqui que aliás é bem animal até para uma bike comum tem que aproveitar e eu não fiz a melhor escolha nós montar essa bike eu abri a caixa e pegando que tava por cima essa pé de vela de 29 e a 29 a gente sabe usa coroa pequena porque a roda é grande e na 26 a gente usa coroas maiores então a relação ficou um pouco reduzida ainda mais que eu tô usando uma catraca de 18 dentes poderia ser até uma 14 que ia ficar legal mas aqui vai ajudar né aqui é melhor que que seja mais reduzida do que longa mesmo assim além de ter um ângulo bem forte tem muito buraco bom estamos aqui para testar né e aí 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 não olha a cara do menino tô contente fez um pouco mais de barulho ela arranja um pouquinho que é normal mas deu ao contrário da bike de papelão da bike de pvc aqui não não cai corrente né não troca de marcha como no caso a bike de pvc podia fazer ficou numa boa corrente continuou na posição esticadinha olha posso considerar que tá aprovado em aprovada para as melhorias já tô notando uma pequena folga aqui na caixa direção mas não é no quadro não é no a headset mesmo precisa soltar e apertar de novo porque aqui não tem como mexer né dá para ver que tá bem bem apertado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Fernando me fez enfrentar aquela subida três vezes né não consegue resolver numa só eu que tem que pagar o preço agora eu vou verificar com tanto esforço né vou verificar os apertos né se tem alguma coisa solta é claro que como é alumínio eu posso apertar infinitamente ele vai esmagando vai apertando então vou ter que ser sutil né usar o feeling assim para sentir se alguma tá muito solta vamos lá é tá bom olha achei normal como eu falei dá para apertar se quiser mas solto não tinha nada só dei mais carga ainda aproveitar para comentar com vocês algumas coisas até como resposta né que pessoal deixou lá no primeiro vídeo né colocar muitas coisas legais interessantes é a madeira que eu usei na região do aperto nem cada lugar desse ela não atravessa o tubo de fora a fora é que seria um peso morto muito grande são pedaços pequenos de 8 10 centímetros inclusive esse aqui ele é cortado em ângulo né por causa do canote ele é mais largo embaixo mais estreito em cima dentro dos estes também e aqui na região do central que ela tem 10 centímetros de comprimento é eu achei a maneira mais prática mais barata né mesmo porque a gente tenta gastar o mínimo possível atingir no objetivo é aquela coisa não coloquei freio traseiro não dei todos acabamentos porque poderia acontecer de montar nela e já desmontar tudo explodir né como aconteceu com a de papelão com a de isopor é uma curiosidade então a de isopor de papelão e pvc isopor ainda não testei põe na lista e acabei no final de semana fazendo algumas tampas porque cortar na serra de fita é super fácil o tamanho do mínimo de um milímetro então eu tampei né em cima aqui atrás e embaixo que não tinha tampa só tinha aqui no top tube eu tampei também lá embaixo então agora ficou completinha vocês devem estar curiosos porque a bike tem duas braçadeiras de celine porque como tem um movimento sobe e desce do cilindro a gente ajustar eu não poderia fazer como eu fiz aqui que eu atravessei um parafuso ele passa por dentro do sítio tube aqui não poderia e só aqui não é o suficiente então essa abraçadeira que além de apertar também tem a função de ajustar a altura mas essa aqui é fixa é só para não deixar esse tubo andar andar nesse outro né ele poderia correr mas como tem uma apertada em cima e embaixo ele tá preso ele não se movimenta nesse tubo aqui por isso tive que usar duas bom gente então tá feito o teste já tá aprovada já pode passar por aperfeiçoamento e como vocês separaram ó não tem nome nenhum ainda a gente ainda tá selecionando as sugestões de vocês aliás eu agradeço aí pela participação de todos e em breve vocês vão saber qual vai ser o nome dela e também como é que ela vai ficar daqui para frente espero que vocês tenham gostado a gente se vê por aí nos próximos vídeos valeu e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.